Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panotis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje nós vamos jogar Brazfoot 2021, uma série nova que eu vou estar trazendo para o canal aí, série de games, tá ligado? Gameplay e tal, joguinho novo de futebol, tá? Quem quiser conhecer e tal, abaixa aí pelo celular mesmo, tem para celular e tanto para computador. Brazfoot, tá? Esse daqui é o nome e tal. E eu nunca joguei com o celular, é a primeira vez, e eu gravei o primeiro vídeo. E eu... pera, ó meu microfone, deixa eu arrumar aqui meu microfone, rapaz. Eu gravei o primeiro vídeo, né? Mostrando o jogo e tal, apresentando, e hoje nós vamos jogar. Demorou? Então chega de enrolar, vamos para o jogo. Ó, eu peguei esse time aqui, tá? Que é o Flamengo. Ah, como é que eu entro no jogo, moço? Ah tá, tem que clicar, eu sou meio noob. Então eu mostrei no primeiro vídeo para vocês, né, como é tudo time. Tá? Quem não viu, só voltar um vídeo aí antes que vocês vão ver. Tá gravando? Tá gravando. Tá, então vamos aqui, ó. Aqui nós seleciona o time. Eu vou... Então eu tenho o Diego Alves no gol. É, explicando melhor, eu sou o técnico do time, tá? Então eu vou tirar aqui o Diego, vou deixar ele no banco. E vou colocar o Everton Ribeiro. Vou jogar no 4-4-2 mesmo. Deixa eu ver aqui. Usar o meio, atacante com o falso, 9. Capitão. Capitão era o Diego, né? Vou colocar o Everton Ribeiro. Batedeiro de faltas e pênalti. Será que eu coloco o Gabigol? Porque o Gabigol é pênalti, né? Eu vou deixar o Everton Ribeiro, então. Batedeiro de escanteio. Vou colocar o Arascaeta. Aqui tem o escanteio de jogo. Eu vou pôr, por enquanto, ataque total. Marcação eu vou pôr muito pesada. Aí tem concentrar ataques. Vou deixar pelo meio. Tá? Então... Isso aqui é o meu banco de reserva. Vou deixar esse mesmo. Vamos embora pro jogo. Corinthians. Ah, moleque. Aqui é um a zero pra nós, Everton Ribeiro. Tá gravando. Vamos lá, vamos lá. Pô, tá muito devagar esse tempo, hein? Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais rápido. Porque hoje eu quero gravar vários... Vários jogos. Tá. Vamos lá, vamos lá. Um Everton Ribeiro, hein? De pênalti. Mas é ganhar, fi. Rodrigo Caio tomou carta amarelo. Isla. Carta amarelo. Intervalo. Eu vou tirar um pouco o Rodrigo Caio. Eu vou pôr o Léo Pereira. Ué? Ele não deixou trocar? Como que troca aqui, meu amigo? Não! Animal. Pera. Ah, eu não tô conseguindo trocar, mano. Por quê? Não deixou trocar, velho? Ah, tá. Tinha que apertar ali embaixo. Pô, eu sou burro. Tá. Troquei esse. Eu vou pôr o Diego. Diego, eu vou tirar... Vou tirar o Arão. Vou colocar o René no lugar do Felipe Luiz. Eu posso fazer mais uma. Vou pegar o Vitinho. Vou pôr no lugar do Arascaeta. Certo? Bora pro segundo tempo. O Isla tomou um cartão amarelo. Vamos pôr mais rápido esse negócio aqui, que tá muito devagar. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Quatro minutos. Puta, o Corinthians virou jogo, mano. Ah, não, velho. Puta, perdemos. Ó, os acréscimos. Ah, não, mano. Perdemos. Bom, galera. A gente perdeu o primeiro jogo pro Corinthians. Vacilei, né? Mas... Bom, agora eu vou... Eu vou deixar no 4-4-2 mesmo. Não, eu vou... Vou vir aqui. Eu vou deixar no contra-ataque. Tá, eu vou deixar no contra-ataque. Vou deixar o Ibrahimovic no banco. Vou deixar ele no lugar do Rodrigo Muniz. E aqui eu vou pôr o Pablo Mari no lugar do Gustavo Henrique. Mateuzinho. Tá, vamos pro jogo. Agora é contra o Internacional. Já tomamos um gol, ó. Puta, tomamos outro gol, hein. Tá complicado isso aqui. Fica pisada. Tá. Bom, eu vou mexer. Bruno Henrique. Vou pôr o Michael. Vou colocar o Mateuzinho no lugar do Isla. E vou pôr o Diego no lugar do Gerson. E vou pôr o Pedro no lugar do Gabigol. Vambora, vambora. Mari, tomou o cartão amarelo. Caramba, hein. Vamos perder, vamos perder. Nossa. Tomamos de... Ah, o Pedro fez um. Ah, mano. Tá gravando? Perdemos mais uma, hein. Eu vou mudar o time, véi. Eu vou mudar o time. Eu vou voltar com o Gustavo Henrique. Ah, tem o Natan também. Eu vou pegar o Diego. Eu vou pôr no lugar do Arão. Vou pôr no lugar do Arão. Eu vou usar aqui, ó. Não, cancelar. Eu vou colocar o Diego. De faltas e penas aqui também eu vou pôr o Diego. Tá? Vou pôr o ataque pelas laterais. Vou pôr pelo meio. Vou deixar ele equilibrado. Tá? E... Vamos pro jogo. Vamos ver. Sete minutos. Vamos lá, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, Diego, moleque. Ó, Everton Ribeiro de novo. Ah, tamo junto. Tão ligado. Bom, eu vou pôr o Vitinho. Aqui. Vou pôr o Arão. Vou pôr o Mateuzinho. E vou colocar o Pedro. No lugar do Gabigol. E vou pôr o Pepe no lugar. De Everton Ribeiro. Pronto. Bora. Agora é só começar a ganhar, moleque. Ah, tá vambora, vambora. Vamos lá. É o Flamengo vencendo. Vambora. Ele vai. Ele cruza e... Tiago tomou car... Nossa, mas o Diego jogou muito. O Isla deu assistência. Olha a nota do Diego. 8,5. Mas tá com 3 pontos. Tá, vamos buscar, vamos buscar. Agora eu conto o Palmeiras. Eu vou deixar o mesmo time. E o mesmo... A mesma tática, tá ligado? Então... Eu vou querer colocar esse Rodrigo Muniz. Pra... Começar a colocar ele no jogo. Tá? Então, vambora pro jogo. Tá gravando. Nossa, 9 minutos já, mano. Flamengo e Palmeiras, mas tem que ganhar esse jogo, hein? Tem que ganhar, filho. Mas tá lá embaixo. Intervalo. Bom, eu vou por o... Pedro. No lugar do Bruno Henrique. Eu vou colocar... O Arão. No lugar do Diego. O Michael. No lugar do Arascaeta. O Arascaeta. E eu vou colocar... René no lugar do Felipe Luiz. Vou colocar o Rodrigo Muniz. Não, eu vou por o Mateuzinho. No lugar do Isla. Vambora. Agora nosso time vai, hein? Puta, tomamos um gol, mano. Não, nosso time tá muito ruim, véi. Nossa. Ah, empatamos. Everton Ribeiro. Aqui foi... O melhor time. Não, não vou me demitir, não, filho. Mano, ele tá lá embaixo ainda, mano. Dez minutos. Vamos lá. Vou jogar mais um pouco. Tá, eu vou... Mano, eu... O que que o nosso time... Eu vou ter que trocar, mano. Vou pôr o Souza no gol. Eu vou pôr o Natan. De titular. E... Eu vou... Será que eu troco a formação? Dá pra mim colocar um... Três, cinco, dois. Não, três, cinco, dois, não. Quatro, três, três. Eu vou colocar o 4-4-4-2. Eu vou colocar o 4-4-2 ofensivo. Aí fica... Aí fica... Felipe Luiz. Eu vou pôr o Léo Pereira no lugar do Rodrigo Caio. Ele já tá cansado. Vou tirar o Diego. E vou pôr... Michael. Rodrigo Muniz. Bruno Henrique. Ramon. Felipe Luiz sai. Bora pro jogo. Vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vou jogar mais umas três partidas. Tá. Vamos, 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 vamos. Puta, tomamos... Ah, tomamos um gol, velho. Ó, tamo... Tamo em sete. Com cinco pontos. Vamos buscar que dá, hein. Vamos jogar mais um pouco aí. Nosso time tá bom. Esse time ficou bom, tá ligado? Só precisa acertar. Tá, acho que eu vou... Vou pôr ataque total. Vambora pro jogo. Ah, agora é Copa do Brasil. Eu nem vi. Bangu. Ó, gol do Diego, moleque. A zero, um a zero pra nós. Ó, três a zero. Ó, o Gabigol voltou a marcar, hein. Finalmente também, hein. Bom, eu vou pôr o Arão. Não, vou pôr o Pepe. Vou pôr Arão. Ramon. Pedro. E vou pôr o Vitinho. No lugar do Everton Ribeiro. Bora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Três a zero pra nós. Três a zero pra nós. Três a zero, moleque. Gabigol. Bora, bora. Nossa, que goleada. A assistência do Isla, Felipe Luiz, Arascaeta, Vitinho. Boa, já goleamos na Copa do Brasil. Vamos. Nosso time tá bom, tá ligado? E assim que tem que ir. Eu quero pôr o Ibrahimovic. Vou pôr ele no banco. Só que eu coloco ele no lugar de... O Gustavo Henrique. Vou tirar ele um pouco. Vou pôr o Nathan. Bom, acho que o time tá bom assim. Vamos pro jogo. Vou jogar mais um pouquinho. Ó, tomamos um gol já, hein? Ó, outro gol. Nossa, outro gol, velho. Nosso time tá levando muito gol. Vou pôr no contra-ataque. Laterais, muito pesada. Tem que mudar. Se não é não mudar... Já viu, né? Tá, eu vou pôr... Michael. No lugar. O Leo Pereira. Tá, vamos ver. Tenta reagir, né? Só falta nesse que ir pra segunda divisão, né? Mano, eu vou ter que fazer uma limpa nesse time, velho. Não dá. Pelo amor de Deus. Nem vou olhar a classificação. Ó, Copa do Brasil. Eu vou colocar outro zagueiro, mano. Não dá. Bom, eu vou colocar o Leo Pereira. Não, Leo Pereira. Eu vou tirar o Felipe Luiz. Eu vou pôr o René um pouco. Luiz, eu vou pôr o Mateuzinho. Vou tirar um pouco o Diego. Rodrigo Muniz, não. Vou pôr... Vou pôr... Vou pôr... Vamos pro jogo. Vamos lá, vamos lá. Bruno Henrique, hein? Pô, o Bruno Henrique, pelo amor de Deus. Tá jogando nada. Ó, só porque eu falei, ele começa a marcar, né? Também. Fia da mãe. PP. E você. Vem. Não, você não. Pedro. Pedro. Vitinho. E a Arão. Dá pra pôr o Ibrahimovic. Mas acho que eu vou pôr o Noga. Vamos ver se ele tá bom. Bom, vamos lá, vamos lá. 3x0. 4x0. Mateuzinho. Caramba. Ah, Vitinho foi expulso. Ah, da hora. Deu assistência. Tá aqui. Tá, próximo jogo, nós vamos pegar o Botafogo. Ó, golpe de Bruno Henrique, Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol e Mateuzinho. Que o Vitinho foi expulso. Tá, vou jogar esse último jogo contra o Santos, porque o vídeo já tá longo. Então, eu vou voltar aqui com o Felipe Luiz. Ah, Mateuzinho, Diego. Não. Eu vou voltar com o Diego. Tá, e esse é o time que eu vou deixar. Escolher o Diego. Vou deixar assim pra ver. Vamos ver. Último jogo aí contra o Santos. Aí no próximo vídeo já começa mais. Ah, tamo ganhando. Bom, agora eu não posso vacilar, hein. Bom, eu vou pôr o Arão. Tá, eu vou pôr o Ramon. Vou pôr o Pedro. Vou pôr o Pepe. Vou pôr o Arascaeta. Ah, eu vou pôr o Vitinho. No lugar do Everton Ribeiro. Vambora, vambora, hein. 3x0 pra nós. Vou fazer mais um. Cabe mais um. Tomou um gol. Tomamos outro. Nossa. Pelo amor de Deus. Tá. Deixa eu ver a classificação. Ó, nós estamos em sexto com 8 pontos. Tá, então o próximo jogo é contra o Grêmio. E eu vou deixar esse vídeo por aqui. Porque já ficou muito longo aí. Senão vai ficar chato. Se eu gravar muito, tá ligado? E ninguém assiste. Então a confiança da diretoria tá com 77. E da torcida 90%. Tá, então. Se você gostou aí. Deixa o like. Agora eu vou começar outro vídeo aí pra ter, tá ligado? Aí eu vou jogando assim até quanto der. Vou ver se eu coloco a velocidade do jogo um pouco mais rápida. Tá? Então tamo junto. Se você gostou. Deixa o like. Valeu. É nóis e fui.